Tá usando o bloquinho de anota pra conversar com a produção? Opa! De verdade? E aí, pessoal, tudo bom? Marquinhos Samurai Nessa prot Para apresentar uma grãozinha inusitada Eu já apresentei ela antes, em uma outra maratona E se der tudo certo, vai ser apresentado também em uma internacional Pois pela primeira vez é uma maratona É um jogo recendo executado por um aparelho celular A maioria das vezes os jogos de celular normalmente são rodados via emulador Mas essa aqui, a princípio, é sem dúvidas a primeira que eu consigo executá-la diretamente de uma parede celular O nome do jogo se chama-se Monumento e Vale 2 Uma continuação indireta do seu primeiro jogo, Monumento e Vale Que conta a história de Ero e sua filha Que aos longos das eras vão entregando fragmentos Eu chamo de estrelinhas Mas fragmentos da história Para que se concretizem em algo maior Uma curiosidade pequena que recebi recentemente É que há três dias atrás O jogo recebeu uma atualização Incluindo um estágio novo Esse estágio novo foi desenvolvido para Em campanha para a preservação da Mata Atlântica Então é uma coisa muito legal de se apresentar Eu ainda não treinei esse estágio Assumo eu Pois como lançou há alguns dias Mas futuramente Se a Leaderboard da Internacional adicionar ele como DLC Ou como New Game Plus mais extras Certamente eu vou trazer esse estágio junto Enfim Vamos só fazer o setup rapidamente aqui Que nada mais é do que reiniciar todo esse progresso aqui Que eu já fiz anteriormente E dar um reset no software do jogo Definições Reiniciação do progresso Reiniciar Carregando A partir daqui eu fecho o jogo e abro novamente O timer começa no primeiro toque que eu dou na tela Quando eu falar já E o timer termina quando a filha da ro Atinge a última estrela no topo do monte Certo Vamos lá Afastou a imagem branca E o jogo começa Já Valeu Enfim Introdução de Monument Valley Nada mais é do que ensinando as mecânicas básicas sobre O que chamam de manivela Manivela em si Ela se desabilita quando algum personagem está em cima dela Mas ela se reabilita novamente quando está afastada E ela permite girar plataformas Em tese A introdução que é normalmente bem demorada E não tem como resetar Pois se eu faço um soft reset Igual ou não Na real de Monument Valley Vale 1 Ele reinicia Direto do começo Certo Vamos para o segundo estágio Segundo estágio O átrio Aqui a gente é introduzido a filha da ro Na lore do jogo Ela não tem um nome introduzido ainda Mas A combinada chama ela apenas de filha Ao som E juntamente na mecânica de manuseio em duplas A gente Consegue dar progressão A maioria dos estágios A partir daqui a gente conhece Switch Onde ativa Ocorre transformações no cenário Seja adição de plataformas Seja adição de manivelas Ou adições de Blocos giratórios Partindo de blocos giratórios A gente só Tende a Seguir diretamente A Nossos pontos objetivos Que nada mais são do que As Os botões Diretamente nas plataformas E Após finalizar Seguir diretamente as portas A medida que elas vão se abrindo O jogo em si tem um lore Muito interessante de se apresentar Mas Como estamos em speedrun E ainda não decorei de cabeça Como Posso resumir Cada Cada historinha que é contada Então Infelizmente Ficarei devendo a ela Deixa só Reconcentrar um pouquinho aqui Perfeito Negócio É só deixar A Duprinha de dois Caminhar um pouquinho Até a porta Mas o jogo é muito bom Recomendo muito vocês a jogarem É um bom passatempo também Para aliviar o estresse E quando você está na Fazer uma piadinha aqui Quando você está na fila da lotérica Esperando a vez Esse é um bom passatempo para Esperar quando chegar a sua vez E pagar alguma conta Certo Primeira parte da Primeira parte da Segunda estágio Concluída Se não me engano Se não me falho a memória A partir desse momento Vai ter Um pedacinho Não É A parte onde eles vão encontrar A estrela maior Para coletar as menores Para sair distribuído Perante Os demais capítulos Né Simplesmente a gente Atravessa as plataformas Vão apertando os pequenos switches E Fazendo o manuseio Da manivela Para que a plataforma Fique na posição correta E E dar andamento A progressão do jogo Eu vou ter um Pequeno elevadorzinho longo E essa porta De formato esquisito Com Uma luz laranja dentro A partir daqui Só caminhar reto E no momento Que eu aperto o switch Acontece Um Digamos Que eu chamo De fragmento Da história Da lore do jogo Infelizmente Não vou poder Deixar ela rolando Aqui Porque Estamos em Speedruns Então Só podemos Apertar e aguardar Quem tem leitura rápida Vai conseguir ler Dois Três Certo Três Bloco de texto Aguardamos a transição E vamos para O que se não me engano É a parte final Chegando aqui A gente já finaliza O primeiro Digamos O segundo episódio Do jogo Se tiver doações Ou algo do tipo Fique à vontade O litro ano Não está Então Continuemos Bem Essas partes Normalmente A gente fica em silêncio Para apreciar a música Mas Então Temos que Clicar Concluir Clicar E avançar Certo Vamos avançar Para o capítulo Dois Capítulo três Capítulo três Tem algo interessante Que me disse Recentemente Eu Descobri um skip E ensinei a comunidade Internacional A fazer ela Só que no momento Apenas eu Ando praticando Recentemente E ela acontece Na próxima Na próxima tela De nada mais É do que Uma pequena manipulação Dos personagens Para Guerra Não Contenço Uma animação Que custe Um bom Um bom Tempo De Durante a speedrun Que não me engano É exatamente Aqui O que eu preciso Fazer É manipular As dois Para caminhar Juntos Até a porta Chegando Aqui Eu vou Separar A rodada Da sua filha Com ela Até a escada Daí eu vou Buscar Sua filha Porque no bloquinho Onde a criança Acabou de passar Por cima Ela se quebra No momento Que ela se quebra Uma animação De aproximadamente 40 segundos Ocorre Aqui é uma manipulação Simples Onde eu posso Simplesmente Separar a mãe Da filha Para poder Continuar progressando A estágia Diretamente O primeiro switch Pode ser Tanto obrigatório Como profissional Mas o segundo É obrigatório Por isso que acontece Essa pequena Pausa De animação Chegando aqui A gente faz A primeira Primeiro desenho De estrela Desenho de estrela Ou seja O jogo que te dá Liberdade Que você fazer Um desenho Qualquer Uma estrelinha Um quadrado Um triângulo E assim por diante Aqui eu vou fazer Uma estrela rápida Pronto Não ficou lá Uma estrela Mas parecia uma flor E com isso A gente conclui O terceiro estágio Perfeito É só aguardar A telinha de transição Onde eu posso Clicar em concluída E irmos para O quarto estágio Normalmente Peço perdão Por qualquer barulho Externo Que esteja ocorrendo Pois o microfone Que utiliza Um pouco mais sensível Que o comum Já que A minha voz Normalmente Ela é um pouco Mais baixa Bem estamos No capítulo 4 Viaduto Onde a gente Vai começar A fazer uma pequena Escalada Pelo cenário Só Na toques Na região de cima Isso Subindo escadas Subindo escadas E mais escadas Aqui a gente É introduzida Aos blocos De ponto Blocos de ponto Ele permite fazer Movimentações Da plataforma direta E aqui a gente Separa as duas Cada um Fazendo uma posição direta É 70% Da record Cine Valdinho Digamos que sim Exatamente Pois Muita animação Dela É Muita das Muita do Time Loss De certa forma É por causa Das animações Que ocorrem E transições Principalmente Mas a princípio O jogo Em si Diretamente Ele é Por performance Certo Mais uma parte Da história Concluída Agora aqui A gente vai fazer O que eu chamo De trabalho Individual A medida Que eu vou Movimentando Uma A outra Tem que se movimentar Junto Ou seja A medida Que manipula A roa Para caminhar A sua filha Meio que A imita Então Tem que caminhar Em posições Determinadas Pelo cenário Opa A vontade Agradeço Vos demais Pela doação Isso é Muito importante Para a causa Agora vamos As portas Existe um Momento No estágio Que é exatamente Esse que eu ia comentar Aqui Você tem que fazer Uma manipulação Direta Porque A gente está Invertido Decionar Deixa eu ver Aqui Parou Deixa eu ver Mais as duas Aqui Filha Vem para cima E as duas Apertam Os switches Juntas Certo Com isso A gente faz Abrir a porta Lá em cima Para a parte Da filha Da roa Daí A partir Desse momento A gente vai Manipulando O caminhar Das duas Só que as duas Estão saindo Goiano A sua voz Não está saindo Em live Só minha voz Está saindo Goiano A sua voz Não está saindo Em live Não Segundo que Informações No chat Não A sua voz A voz A doação Não saiu Segundo que Informações No chat Não A sua voz A voz A doação Não saiu É que eu perguntei Para vocês Estava tudo certo Eu achei que estava É que eu perguntei Para vocês Estava tudo certo Agora está todo Me ouvindo Agora saiu Agora saiu Agora saiu Agora está com eco Deu duplicado Ah então estava saindo Agora está com eco Deu duplicado O chat Ué Aí ó Estão me enganando O chat Que triste isso Não pode O chat Que triste Isso Não pode Acompanha muito Desenho animado Como diria A professora do irmão do Joel Pode Fazer enganar os amiguinhos Não pode Fazer enganar os amiguinhos Não pode Mais uma estrelinha concluída Certo Mais uma estrelinha concluída Mais um estágio concluído E nós vamos para o próximo estágio Só confirmar Visualmente Qual que é Que de cabeça Não me recordo muito bem Já que Eu fiz essa runs Mais seis Sete vezes Come abacate Estágio do arquipelgo Aqui tem muita manipulação De terreno Tem que fazer E a partir desse momento A gente controla diretamente A filha da run Sobe as duas em cima Viram as duas plataformas E vamos diretamente Para a primeira porta Que de cabeça Certo, então eu vou correr isso rapidamente aqui, é, deixa eu ver, Discord, certo, certo, então, é, agora, é pro som sair na live agora, pode ser que saia com eco, mas é o que eu posso fazer de momento, pode falar agora. Vamos ver, chat, vocês estão ouvindo a gente agora, direitinho? Tá me ouvindo agora? Ó, aparentemente sim, é, então, corrigimos a ação, então, eu vou falar de novo, a gente recebeu uma doação de 100 reais do Junior Mega, muito obrigado, Junior. Esse momento eu preciso um pouquinho de concentração, pois, como eu falei, é muita manipulação de terreno, tem que fazer, e, e, há momentos que vai confundir a cabeça. Porque aqui, aqui, ó, digamos, que é uma sessão de vai e vem, pois, meus switches de manipulação ficam no lado inferior esquerdo, enquanto a progressão do stage fica no superior esquerdo. Enfim, passamos ao stage, o próximo cenário é simplesmente a gente fazer uma subidinha aqui, sobe aqui, sobe aqui, e, pá, chegamos lá em mais um fragmento da história. É, é, algo interessante que eu posso dizer sobre a manipulação de movimentação é ficar tocando diretamente na plataforma. É, como todos podem saber, é, aparelhos Android possuem pequeno delay de toque, então, isso é inevitável. Tanto que, a recomendação para se jogar Monumento in Fallen em formato de speedrun é, utilizando, ó, fazendo uso dos aparelhos da Apple, no iOS, os iPhone da vida. Enfim, mais um stage, parece que vai finalizar. E, mais uma estrelinha a ser desenhada. Certo, chegamos à estrelinha. É, explicando um pouquinho as diferenças, as categorias New Game e New Game Plus, é, são a ordem que se faz os capítulos. Tipo, a New Game, a New Game Percent, você tem, se obrigatoriamente, você tem que reiniciar o progresso do seu jogo por completo. E, fazer a sequência conforme listada ao, no, no, o que o jogo sugere. E, a categoria New Game Plus, nada mais é do que se jogar as estragens de cima, é, do 1 ao 13º, seguindo a, uma, a ordem que, que, de, de linha, já que existe um momento que fragmentiza a, a história que vai ser a partir desse momento. Só um minuto, perdão, operadora. Peço perdão pelo, pelo recebimento de ligação, que eu esqueci de silenciar o aparelho. A partir, a partir desse momento, que eu, se não me engano, é o estágio 4, é, 4 ou 5, não me recordo, porque não estou com meus espíritos abertos. É, a partir desse momento, a Ro manda sua filha pra longe, de barco, pra ela, digamos, se autodescobrir, de certa forma. E, a partir desse momento, é, a, a, a mecânica de, a mecânica de manuseio em pares vai deixar de, de existir. E, em si, continuemos a história com, diretamente com a Ro, nos estágios seguintes. E, essa é, uma animação bem demorada. Certo. Aguardar mais um pouquinho, ela até sair da tela e esma-se, esma-se a cor. Aguardar mais um pouquinho, ela até sair da tela e esma-se a cor. Voltemos no alumínio de estágios. Perfeito. Esse, esse é aquele estágio que, qualquer coisinha que se manuseie, manuseia-se tudo. É, todas as plataformas em si. Se não for nessa tela, é a próxima. A partir do momento, as mecânicas de manivela, elas giram a plataforma por completo. Todas elas. Deixa eu virar aqui. Perfeito. Aguardar essas, dessas escadarias para que. Siga para frente. Mexendo a segunda manivela. Que, que seja o primeiro botão A. A, 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 a minha total direita. Após isso, a minha, a, 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 a segunda botão, a total esquerda. Fazendo com que a plataforma da frente Segue para a porta Aqui é um vai-vem agora Que depois Lembra da regrinha que eu falei no primeiro episódio Que qualquer personagem em cima De uma plataforma com manivela A forma manivela trata Aqui é a parte que eu acho mais confusa Que eu demoro um pouco para Para minha selva adaptar Porque tudo vira Aqui A primeira porta tem um fragmento De história Aqui é só Vira, 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 vira e chega Mais um fragmento da história Sempre fazendo rimas Em três estrofes Agora não tenho recordação Do português para rimas de três estrofes Mas Nada que uma pequena revisão não faz Em si Vamos sair na segunda porta E fazer de novo a manipulação do terreno Nós vamos sair aqui na frente Depois aqui na segunda plataforma Mais acima O objetivo é chegar o mais perto possível A primeira porta E aí Perfeito Depois disso A segunda parte da plataforma Que eu tenho que chegar Primeiro à esquerda Se não me falha a memória Depois Na primeira porta Vamos sair mais acima Abaixo No meio No meio Acima Plataforma menor Perfeito Chegou na plataforma A cinta Só vira e entra na porta É Isso aqui Realmente É um dos estágios que confunde bem a cabeça Quando você tem muito movimento de terreno Aqui Eu primeiro ativo o fundo Isso vai me fazer Calma lá Me perdi Pronto Voltemos Temos que ativar os dois botões Para aparecer a plataforma Do final do estágio Chegando aqui de novo Aquele esquema Vai e vem Desce e sobe Como eu falei As plataformas que tem três pontinhos Permitam se movimentar terreno E as que tem manivela Permitam que vocês Façam Tecnicamente a mesma coisa Só que girando em eixos Mais uma estrelinha Mais um estágio concluído Minha vida operadora Acontece Como eu sou da região sul Normalmente Eu só recebo ligações da região sul Entre Entre 29 e 42 Quando já Acima de 42 Para cima Já Ignora tudo Porque você sabe que é Alguém oferecendo Algum serviço Sim Mais um estágio concluído Só avançar Para o próximo estágio Aqui rapidamente Aqui Esse estágio A gente vai reconhecer Um personagem Que Fez muita parte Da história do jogo No primeiro jogo No primeiro jogo Ela chama de amigo E esse amigo Também ainda não tem nome Vamos diretamente Pressionar o botão Para ativar ele É Eu não sei qual é Qual é a operadora Número 51 Então eu não sou muito bom Com Com Operador Com Regiões DDDs Mas Progredimos Próxima tela Se não me engano A gente vai fazer Novamente a mecânica De dupla Só que A minha dupla Agora é um bloco Por incrível Que pareça Não é muito Para frente É aqui O botão Que precisa cair Porque é preciso Que os dois Fiquem andando juntos O João Precisa entrar Pela porta Primeiro Não Não É aqui Não Entrou aqui Desceu aqui Passando Primeiro De lado Da escada Enquanto Manusei Um amigo Para Aro Precisa Primeiro Entrar Na porta Na sequência O bloco Precisa Ativar A switch É Mecânicas E duplas Diretamente Dos dois Botões Duplas Conheci É Um bom Nome Aqui Na sequência Passamos Para Primeiro Pedaço Primeiro Botão A partir Daqui É Só Manuseio De Plataformas Chegando Aqui Um amigo Precisa Usar Como apoio Para levantar A porta Para Arola Atravessar Próximo Está Próximo Próximo Fragmento Está Já Aqui Já Temos Uma Terceira Mecânica Das Plataformas Que É Distorção Distorção Na Manhã Do que O momento Que Você Caminha Ao Caminhar Você Vê Que Arola Vai Começar A Virar De De Vertical Para Horizontal Assumindo Outras Posições Da Plata Forma Daqui Nada Mais É Utilizar O Amigo Como Apoio Vertical E Dar Progressão A Fala O Estágio Bem Última Última Cena Vamos Diretamente Ao Primeiro Botão E Assim Que Surgiu O Nosso Amigo Vamos Diretamente Com Amigo Pressionar O Botão Próximo A Ele E Isso Na Realidade Vai Se Revelar Uma Porta Após Essa Animação De Plataforma Girando Ao Atravessar A Porta A Gente Conclui O Estágio E A Gente Acaba De Concluir O Estágio Próximo Estágio Digamos Que Mentalmente Eu Posso Falar Que Nós Vamos Navegar Nas Memórias Da Aro Estágio Esse Estado Estágio Também Ao Mesmo Tempo Explica O Por Que Aro Precisou Deixar Ah, a filha dela andava de barquinho naquele momento, aqui se a gente fala de ir diretamente atravessar a porta, Goiânia, se tiver alguma coisa pode falar, no momento estamos aí sem doações, lembrando o chat, temos aí até o final dessa run, para fazer doações, acabando a run aí do samurai, as doações também são encerradas, quem quiser contribuir, corre que dá tempo. Certo, voltemos aqui novamente aquele jogo de manipulação de perspectiva, já que a gente está numa perspectiva oval. Aqui nada mais é do que eu chamo de perseguição à própria lembrança, pois nada mais é do que, à medida que você vai avançando as stages, você vai descobrindo um pouco da sua própria história. Certo, terminando a penúltima tela, essa tela apenas é simplesmente apertar botões, porque cada botão que você aperta, a sua perspectiva de visão muda. Vamos lá, o que normalmente é baixo é acima, o que acima é baixo e o que normalmente poderia ser baixo vira esquerda. O último fragmento da história, aqui eu preciso subir um pouquinho a escada acima, virar a manivela e descer um pouco. Perfeito, agora é só virar a manivela para frente e subo a escada apertando o último botão. Vamos fazer uma pequena modificação de plataformas. A partir daqui eu subo a escada acima, subo a escada acima, subo a escada acima e descer um pouco na última porta. Certo, essa é a última animação. Aqui conhecemos um personagem que é a mãe da Rô, que eu não sei também qual é o nome dela. Mas pode reparar que a história meio que se segue. Finalizando esse fragmento da história, nós vamos sair diretamente da porta do nosso amigo. Encontrando a última fragmento de estrela onde vamos desenhar a estrela do estágio. É só guardar esse efeito de fade out afastando profundo. E ficar spamando o toque diretamente na estrela para concluir o estágio. Vamos lá. Perfeito, chegamos na estrela e vamos fazer o desenho de mais uma estrela. Só para lembrar que as doações, elas dão direito a concorrer aos prêmios. Os incentivos aí para você concorrer aos prêmios ainda estão valendo. Se você ainda não está concorrendo a nenhuma premiação, dá aí a exclamação prêmios, a exclamação incentivos. Dá uma olhadinha na lista ali se tem alguma coisa que te interessa. Ainda está valendo. Até o final dessa run, as doações ainda são aplicáveis para o sorteio. Bora participar pessoal, tem cada prêmio bacana lá. Se você ajudou na causa também, vai seguindo a tabelinha de valores. Vamos estar participando todo mundo junto. Bem, capítulo 10, próximo do final aqui, a mecânica das portas espelhadas. Sempre que eu meto em uma porta, eu acabo saindo em outra. Então, a gente só vai utilizar nosso amigo como suporte e ficar entrando em portas diretas. É uma mecânica bem interessante. Se não for a minha favorita para manuseio. Aqui, a gente chega aqui, depois a gente sobe as escadinhas, entrando na primeira porta ali. Utilizamos nosso amigo como plataforma. Exatamente. Passando aqui, a gente entra para o outro lado e vamos na última porta, na primeira porta do estágio. Passamos a porta. Aqui é outra mecânica interessante que eu não posso me prender direto demais ao amigo. Porque aqui, se eu desativar o botão, a plataforma de cima, ela se vira, não permitindo que eu retorne novamente a ela. A menos que eu coloque o amigo em cima dela. Certo. Chegamos a mais um fragmento da história. Aqui as plataformas congruentes. Eu simplesmente ativo ela subindo para cima e vou diretamente falar com o que eu poderia chamá-la de mais uma anciã do jogo. Mais um fragmento da história pego. E seguimos ao último pedaço da fase. Aqui simplesmente a gente sobe diretamente. E a gente ativa a estrela em cima do nosso amigo. Aqui tem duas pequenas animações que nada mais é do que a animação da estrela e o que posso chamar de a preocupação do Aro com sua filha. Chame diretamente assim porque nada mais é do que ela vai só ficar relembrando o que será que está acontecendo com a filha da Aro depois que ela pegou o barquinho. E é exatamente nesse momento que a história se divide em dois. Vocês vão ver que no meu menu de seleção de estágio vou retornar aproximadamente dois ou três estágios para cima. Porque a gente vai começar a manusear somente a filha da Aro. Se tiver alguma coisinha a mais para complementar fique à vontade. Está interessado em algum dos prêmios samurai? Olha, assume que sim. Principalmente aquele teclado mecânico vai ajudar bastante, mas... Só vou ganhar se eu for sorteado, então todo mundo tem chance por igual. Apenas cumprindo a tabelinha do valor mínimo para participar. Eu estou de olho naquele teclado, estou de olho na fonte, estou de olho na... Veja, eu quero tudo ali. Eu quero o gabinete, eu quero o watercooler... Veja, se eu puder ganhar tudo ali eu estou feliz. Está certo. Bem, agora... Capítulo 11, Olisseu. Agora temos a mecânica de previsão de plataformas. Pois é, sempre que movimento uma manivela eu mexo em duas. E aqui eu vou tentar fazer uma pequena manipulação de... De terreno direto para que eu já fique antecipado a... A ação na... Na próxima transição de tela. Não é nessa, mas se não me engano na parte 3. Aqui... As manivela, além de virar terreno, elas modificam a perspectiva. Então aqui só preciso concentrar um pouquinho para que ficar... Esse jeitinho... É... É que assim, como eu tenho meu dedo um pouquinho mais grosso, eu não consigo fazer... É... Movimentos circulares precisos na tela do celular. Mas para tudo ali a gente dá um jeito, a gente só... Vira de... Como é que chama? Vira um dos totoquinhos, ok? Mas é do que toquinho bem de leve na... Na movimentação. Aqui a gente... Ainda... Ainda temos a mecânica das portas congruentes. Particularmente não. É... Portas espelhadas, quer dizer. Só preciso ativar o botão lá para ativar a porta. Deixa eu ver... Xereta Garn Arts. É estranho como as cores... Conseguem transmitir. Faz umas sensações diferentes. Exato. Vai ver que entra uma porta e sai na outra. Então, simplesmente eu tenho que... Ajustar a porta de acordo com a minha vontade. Exato, tipo... Enquanto parou... Durante as memórias felizes... No momento que chegou na... Chegou na lembrança que teve que ser separada essa... Que era assim que você... Assim dizendo... Opa... Aqui já... Já comecei errado. Que eu deveria ter virado a plataforma primeiro. Para daí... Descer abaixo. Vira... Desce... Mas é um fator bem... Bem interessante em si. Mas é um fator bem... Bem interessante em si. Manivelas não permitem ser mexidas quando tem um personagem. Mas... Plataforma sim. Então... Eu simplesmente faço uma otimização de movimento. Não afastando muito do espaço. E... Passamos mais um... Mais um pedaço da fase. Aqui só simplesmente caminhamos até o... Até mais uma... Digamos ansia. Só que agora com a filha da rua. Pegando mais um fragmento de história. Mais um... Em tese... A história de fundo de jogo... Quando vocês param para analisar e ler... Vocês vão... Entender exatamente que... É um ensinamento que você consegue carregar para toda a vida. Não para... Isso aqui no momento que todas as plataformas se alinham... O controle fica mais sensível ainda. Ah... Que bom... Virando aqui. Bem... Chegamos mais a segunda estrela maior. Onde a gente pega a última estrela... A última estrela... Mas não é o final da fase. Porque ainda tem muito... Tem um... Mais... 3, 4 capítulos a ser concluídos. Mais um... Mais uma estrelinha coletada para... É... Não vou dar spoiler da última fase. Mas... Digamos que tem a ver com a última... Com a última fase. Esse... Esse movimento que eu acabei de fazer aqui. De coletar a última estrela. Certo. Vamos continuar. O que eu tinha explicado anteriormente... Para ser... Para me fazer... É... Um estágio após esse. Se não me engano. Se não me engano... Esse estágio... Se chama-se... Com o apomar. A partir daqui... É... Aqui... A gente só... Precisamos... Manipular corretamente... A posição da luz... Da luz solar... Para que... A perspectiva das folhas... Fiquem... Orientadas... De acordo com o terreno. Então... Primeira parte concluída. A segunda parte... É... O que eu chamo de... Como é que é? Cresce e encolhe. Pois... A gente só... Precisa entrar e encolher. E a minha filha da rua sempre é... Lá... Aqui mesmo. Aqui. Só para lá. Olha para cá. Olha para cá. Solta para cá. Isso. Segunda parte do estágio concluído. A partir daqui... Nós vamos avançar... Como se fosse uma torre para cima. Ao mesmo tempo... Que vamos crescendo uma árvore. Essa árvore com folhas amarelas. É só... Simplesmente... A gente só precisa... Avançar no estágio. Apertando botões. Manipulando o terreno conforme a necessidade. Pois é. Para aqui. Um... Um... Dois... Três. Perfeito. É... É... É complicado... Quando você tem... Quando você tem... Muita sensibilidade no touchpad do celular. Mas... Nada que atrapalhe muito... A situação. É... É... Chegamos aqui. Viramos aqui. Avançamos a primeira porta. A partir daqui só... Perspectiva final... É... Perspectiva final da... Topo da folha. Eu deveria ter virado a folha no momento. Para antecipar a movimentação. E... A gente entra dentro da árvore. Pela... Pela folha a porta. E... No momento que eu... Ver a luz a essa folha. A gente vai ter... Uma criança crescida. É... Eu acho engraçado. Porque é desse jeito que as crianças crescem nesse jogo. A partir de uma folha. Numa árvore. Uma árvore de criança talvez. Não. As árvores somos nós. É... Certo. A cidade submersa. Digamos que... Os desenvolvedores tentaram recriar o... Ah... Essa fase novamente. Pois... No primeiro jogo, essa cidade submersa ainda existe. Só que ela ocorre... próximo do final da história e durante a história do primeiro jogo acontece um fenômeno um pouco mais triste eu não posso revelar devido a spoiler do jogo 1 mas muitos perguntam por que que eu jogo muito o 2 e não o motivo de jogar muito o 2 é que eu não preciso fazer soft reset direto no aparelho no aparelho é soft reset um aparelho android é muito demorado de me fazer perfeito de novo aqui ainda o problema com sensibilidade nos dedos avançamos para mais um pedaço aqui a gente tem a mecânica de distorção só para o lado pronto distorcemos o terreno eu não entendi porque eu porque dessa torre tá nessa perspectiva sendo que eu poderia ter virado para o outro lado mas é porque o jogo tá introduziu então a gente só tendo que aceitar o que o jogo nos propõe o próximo pedaço o último pedaço aqui temos a mecânica de plataformas que viram na virando aqui chegando ao meio tem o que virar na última vira na nivela vira no top perfeito a mecânica de digamos que é pontes curvas depois é feita a manipulação do terreno para as pontas a gente tem que ficar exatamente para cima a estrela maior chegamos lá e desenhamos mais uma estrela e com isso finalizamos mais um estágio da mais uma fase do jogo desenhar uma estrelinha perfeita mais aquela animação de descer estrelas direto no pedestal de novo espamo o toque para tentar acelerar a tela de transição perfeito mais um estágio concluído agora chegamos no último estágio onde a gente com a gente controlamos cada personagem individualmente o miradouro aqui temos uma pequena aqui temos uma pequena digamos cutscene de de introdução ao ao último estágio onde ela está fazendo como se fosse uma palestra com todos os anciões e a filha dela chega de surpresa lá se tiver alguma coisa para complementar fiquem à vontade temos aí mais quanto tempo de run de doação deixa eu ver mais ou menos cinco minutos olha aí chat vocês tem aí mais cinco minutos para é a última oportunidade para fazer a doação na brote lembrando que você pode ajudar a MSF fora do evento também eu dou mais detalhes depois mas para doar participando aqui dos sorteios do evento a sua última chance é agora aqui ó aqui a gente está fazendo uma progressão de movimentação direta porque sempre que a gente movimenta uma plataforma ou outra a gente está ficando perdido aqui já é isso mesmo a gente precisa pressionar dois botões para fazer com que o estágio se prossiga mais para cima a partir do momento como eu disse que é o último estágio é o momento de corrida direta já que eu estou mexendo individualmente duas personagens no momento que os cabintestros se cruzam a partir daí que eu vou conseguir é movimentar as duas com o mesmo com o mesmo mesmo toque na tela certo última parte da fase vamos só diretamente a porta se não me falha a memória próximo estágio é sol e lua exatamente sol e lua porque durante o sol a gente só movimenta a filha da arô enquanto durante a lua a gente movimenta a arô o objetivo aqui é tentar deixar as duas sempre na outra diagonal primeiro vou começar com a filha da arô diretamente lá primeira diagonal feita agora arô meia aqui agora colabora perfeito subiu aqui a switch do botão já esqueci desse botãozinho agora há pouco eu vou primeira porta eu dou a primeira porta agora na segunda porta perfeito quem será o último doador só saberemos enquanto pois eu digo agora o último doador eu acho olha se alguém tem que doar agora se não vai ser o peralta porque o peralta doou aqui 10 reais muito obrigado peralta como prometido doação para caso o ld ganhasse como ele ganhou mas não foi de virada vou doar 10 pila obrigado peralta nosso talvez último doador nosso talvez último então aproveita e nós temos tempo ainda porque a gente está se aproximando já da última sessão da última sessão do jogo temos se não me engano mais essa tela e mais uma ainda se não me falha a memória dois botões ativos aqui não essa aqui não essa aqui não mas não precisa desativar não ainda não essa aqui não as duas ficaram juntas e olha lá chat olha lá está provocando chat vai deixar chat é que eu estou enrolando um pouquinho porque tem minhas estágias finais e ainda não tenho memória muscular para realizar elas veja lá ainda temos segundo o contador na minha tela aqui pelo feed da live ainda temos cinco minutos ainda dá tempo de concorrer aos prêmios da Brat é isso aí vamos lá vamos lá última última plataforma do jogo acabamos de chegar aqui a gente tem uma plataforma rolante que ela trava sempre quando tem um personagem em cima mas eu tenho que movimentar elas de forma paralelas para que as duas personagens vão subindo a colina juntas sempre uma fazendo a dinâmica de switch enquanto a outra fazendo a mecânica de suporte perfeito perfeito a filha tem que apertar com a primeira switch enquanto a avó aperta o segundo assim porque essa é a plataforma isso é demais perfeito chegamos nos momentos cruciais assim que apertar o segundo switch a gente já vai ter uma pequena plataforma elevador onde nós vamos subir as duas juntas perfeito primeiro a arô aperta o primeiro switch ativa a primeira estrela e a filha da arô ativa o segundo onde a gente vai chegar no topo da colina o time termina no momento que eu tocar o topo da colina e é agora tempo e GG a última estrelinha da estágia 52 e 15 isso e esta foi meu game de Monumento e Valley 2 um jogo bacana um bom passatempo uma história de fundo muito bonita um jogo bem colorido e é um bom quebra-cabeça para se praticar temos aniversões de crédito recomendo muito o jogo recomendo o primeiro jogo também apesar do que ele tem muito mais fases comparado com o segundo jogo infelizmente eu não vou poder trazer a digamos o estágio DLC por conta do infelizmente mas quem sabe na maratona real eu traga ele como um incentivo só preciso praticar o estágio porque o estágio é relativamente curto acho que do meu tempo de 55 55 e normalmente vai subir para uma hora acho que muitos perguntem isso não é meu pb meu pb real é 49 minutos e 54 e GG finalizamos o jogo finalizamos o jogo mas temos doações aqui para ler opa doação vambora a gente está feliz pera é peralta né valer certo pera é peralta tá certo será que eu estou viajando com o nick então o peralta não foi o último doador tivemos aqui uma doação do qual que é o nome dele do andré franco pw e doou 20 reais e 31 centavos vai brote vai mcf msf muito obrigado pela doação e temos também a doação derradeira a última donate que foi minha para encerrar as doações muito obrigado pelo apoio pelas doações chats eu dou aqui mais 5 reais para fechar e oficialmente as doações da Brat Halloween 2021 estão encerradas então a Brat agradece a gente agradece a msf agradece muito obrigado por tudo o evento ainda não acabou lembrando o evento continua a Brat continua ainda mas as doações foram encerradas neste momento quem doou doou quem não doou doei exatamente agora nosso querido samurai vai de runner vai virar tech por alguns instantes agora estarei ao cuidado das runs rest